Entendo o risco de você comprar pacotes de viagens ao invés de montar o seu pacote separadamente, tá? E aqui eu vou usar como exemplo aí as empresas, né? Urbi, que seria o Hotel Urbano, 1, 2, 3 Milhas e Max, que causaram prejuízos milionários, né? Acho que juntando as três chega na casa do bilhão aí, né? Facilmente, tá? Pessoal, quando nós falamos de viagens, nós sabemos que nós estamos falando do deslocamento, que muitas vezes vai ser de avião, do hotel, uma pousada, algum lugar que você vai ficar, e dos passeios que você vai fazer lá no lugar. E é a partir disso que começam a correr riscos, tá? Não te esquece, para que eu possa continuar criando conteúdo de qualidade para você, curtir o vídeo e se inscrever no canal para que você receba as atualizações, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou entrar no site, para que você possa olhar, da própria Urbi, né? Hotel Urbano aqui, os melhores pacotes de viagens, hotéis e atividades, tá? O site está bom, a empresa está funcionando, eles incentivam que você baixe o aplicativo, tá? Eles incentivam a compra no Pix também. Nós temos aí também o site da 1, 2, 3 Milhas, vou mostrar para você. Ó, emissão imediata, obrigado por escolher, ó. Tá tudo bonitinho lá, ó, tudo bonitinho. Se eu entrar no site da Max, tem a mesma coisa. Mas vamos olhar agora no reclame aqui, deixa eu botar aqui, ó, Urbi, vamos ver. O que a gente descobre? Depois eu vou te explicar onde é que está o risco. Ó, adiantamento da viagem há mais de dois anos. Estou escrevendo para expressar, porto realizado, estou bastante ok. A Urbi lesou milhares de clientes, não devolve meu dinheiro, isso é antigo também, ó. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ver as últimas. Ó, a 1 hora, ó, pendência de reembolso. Devolvo a meu dinheiro, a 1 hora. Pacote Nova York, a 1 hora. Preciso de solução. 2021, isso aqui é rolo da recuperação judicial, nunca vai acontecer, tá? Política de modificação, 1 hora. Reembolso super atrasado. Como sempre engana. Prazo para estorno expirado. Não querem devolver meu dinheiro, beleza. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, e depois eu vou te explicar por que que os pacotes geram tantos problemas. Vamos lá. Ó, vamos olhar essa aqui e vamos falar sobre os pacotes, tá? Ó, 1 hora. Não teve viagem nem estorno. Ó, 2022, mesma coisa, ó. Coisa antiga. Não consigo falar. Não vai conseguir, tá? Eles nem têm atendente hoje. É tudo eletrônico. Gente, presta atenção. Deixa eu voltar aqui pra vocês conseguirem entender a gravidade do que a gente tá falando. Quando nós estamos falando, tá? Quando nós estamos falando de pacotes, nós estamos falando de uma soma, né? Passagem, hotel e algumas vezes algum deslocamento. Sendo assim, a empresa não precisa emitir a passagem pra você na hora. Você não vai ficar sabendo, né? Não vai ter uma reserva no hotel na hora. Porque é um pacote. Eles podem ir reservando até a tua data. E aí você corre risco. Se você comprasse uma passagem hoje, na 1, 2, 3 milhas, ou na Urb ou na Max, hoje, tá? E você tá tentando pegar a passagem. Você chamou lá e falou, pessoal, cadê minha passagem? Cadê minha passagem? E aí eles vão dizer, pois é, a gente tá emitindo. Isso se falarem. A maioria não vai falar nada, né? Você diz, cara, eu acho que eu não quero correr esse risco. Você liga no teu cartão. Você tem 24 horas da data da compra pra cancelar. Olha, pessoal, me arrependi. Quero estornar. O cartão vai lá e cancela. Por que que eles pedem Pix? Porque aí o estorno fica por conta deles, né? Não é o banco que pode fazer nada por você. O estorno fica por conta deles. Sendo assim, é interessante que você entenda que quando você compra com cartão, você tem uma proteção de 24 horas. Quando você compra com Pix, você deveria ter também, mas depende que a outra pessoa estorne, né? Agora, com cartão, você tem essa proteção de 24 horas. Até porque nem foi pago ainda, né? Você acabou de passar o cartão, mas o cliente não recebeu. Então você tem 24 horas. Só que quando você compra um pacote, a empresa não precisa emitir tudo em 24 horas. E aí ela vai te dizer, não, então assim, a gente vai emitir a passagem, mas o hotel a gente compra mais próximo. O transfer a gente te manda o comprovante mais próximo. E aí você não, né? Vai ficar esperando. Passou 5, 10, 20, 30 dias, você não consegue mais cancelar. Então o maior problema do pacote é esse. Por que que a 1, 2, 3 milhas deu calote em tantas pessoas? Porque ela tinha o pacote promo. E aí o pacote promo, ou a passagem promo, era algo que era emitido no dia. Emitido na semana. Então você pesquisava na empresa, não tinha teu nome. Você dizia, não, vou esperar mais um pouquinho. Afinal de contas, eles têm tempo ainda. E aí quando você ligou no banco dizendo, olha, eu quero o meu estouro. E o banco falou, não posso fazer nada. Já faço 6 meses. Por que que eles vendiam pacotes um ano pra frente? Porque não conseguia ser emitido. Quer ver uma coisa? Hoje eu tenho diversos treinamentos. Eu te ensino a economizar com milhas. Eu te ensino a criar uma renda com gestão de milhas. Eu posso transformar você numa agência. Tudo isso eu tenho. Mas são treinamentos que já estão existindo. E se eu vendesse um treinamento que eu vou criar ele pra daqui, pra frente, pra um ano e meio? Eu vou dizer assim, não. Eu vou criar, você me paga agora. Vai custar só 500 reais. Lá na frente vai ser 2 mil. Mas você me paga agora 500. E daqui a um ano e meio eu te entrego. Aí você vende. Cara, então tá bom. Você pagou. Lá um ano e meio eu vou dizer, cara, pois é, não vou entregar. Você não consegue estornar com teu cartão. Até porque você já me pagou. Então esse é o problema. Esse é o risco do pacote. A minha dica pra você que quer ter segurança na compra de passagens, a melhor dica, na verdade, é emitir com milhas. As tuas milhas. Comprar, gerar, tá? Essa é a melhor dica. Você precisa ter um treinamento pra isso. Eu vou deixar uma aula aqui na descrição pra vocês. Mas se você não quer ir por esse caminho, monte você o seu pacote. Compre no site que você confia a passagem. Se em 24 horas ele não emitir, você cancela e compra em outro. Você vai ter segurança com isso. Hotel, vai no site do hotel, vai no booking, vai nesses aí. Compra. Se não emitir em 24 horas, você cancela. Você vai ter a passagem e você vai ter o hotel. A partir disso, os responsáveis são os próprios lugares, né? A companhia aérea e o hotel. Ah, o ingresso, não sei o quê. Compra no site do lugar. Quando você dá o dinheiro pra alguém e fazer pra você, você tá colocando mais o intermediador. Isso pode complicar a tua vida, tá? Pega essa dica que com certeza vai te ajudar a economizar. E se você quiser economizar muito fazendo isso, utilize milhas. Que aí você compra com as tuas milhas, tanto o hotel quanto o deslocamento aí com o avião, tá? Se você quiser aprender isso, já falei, aqui na descrição tem um vídeo pra você, tá bom? Conta com a gente. Um abraço e boa viagem.